Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá fazer aquela resenha que vocês já estão esperando, ó, 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 ó! Tem um passo, né? Tem um passo mesmo, mas hoje eu vou contar tudo sobre o lançamento da Tera Cosméticos, que é o Samia! Fê, conta aí pra nós! Olha só, gente, ele chegou pra mim no frasco de 50ml, classificação Eau de Parfum, ok? Uma concentração massa de essências, tá certo? E assim vem a caixinha, a apresentação do Samia! Samia, gente, 50ml, olha a coisa mais linda! Fê, filha, já bebeu o frasco? Já, quase que tudo! Esse perfume é completamente viciante, é um perfume que foi inspirado, deixa eu já contar pra vocês, né? Ele foi inspirado no Clean War Cotton, isso mesmo! É um perfume dificílimo de achar aqui no Brasil, aliás, a gente não encontra ele no Brasil, tá? E a Tera conseguiu reproduzir essa fragrância pra gente, com muita similaridade, muito especial mesmo, pra pessoas que gostam daqueles perfumes mais na vibe do Clean, do cheiro da limpeza, do cheiro, sabe? Daquele cheirinho mais confortável, gostoso. Vamos lá que eu vou falar as notas olfativas pra vocês e vou falar também, né? A semelhança entre ele, entre o original, entre o inspirado também que foi da Jecti, que é o Xuxa, né? Que eu tenho o Xuxa aqui comigo, ok? Vou contar todas as diferenças pra vocês. E outro ali também que eu acho que segue aquela mesma proposta olfativa. O Samy, a gente, é um perfume extremamente clean, limpo, fresco, cítrico e eu acho ele bem... Eu acho essa fragrância muito tranquilizante. Ela traz uma certa tranquilidade, a gente, uma harmonia, um bem-estar. Pelo menos pra mim, esse perfume tem cheiro de bem-estar, ok? Fê, como é que é a saída dele? Quais as notas olfativas dessa fragrância? Vamos lá. Ele abre com um frescor maravilhoso das notas cítricas juntamente com a planta que se chama Lúcia Lima. Lúcia Lima, gente, é uma planta que faz parte do grupo do hortelã, isso mesmo, do hortelã. Aromático, verde, cítrico, lembra aquele cheirinho assim, mais herbal, um pouquinho mais herbal, isso mesmo. Então, temos aqui, né, na abertura desse perfume as notas cítricas junto com essa Lúcia Lima, que pra mim é sensacional. Eu amo a abertura dessa fragrância, gente. Eu amo esse cheiro. No coração dele, ele vai evoluindo para um lado mais que floral da samambaia. E aqui também temos notas oceânicas bem presentes, sim, tá bom, gente? Ele é um perfume marinho, é um perfume marinho, oceânico. Na pirâmide olfativa dessa fragrância, consta que ele tem frutas. Frutas é algo que eu não sinto neste perfume de jeito nenhum, tá, gente? Eu não sinto nenhumas, nada, 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 nadinha frutado aqui. Já deixando bem esclarecido aí pra vocês, que vocês aí do outro lado também não irão sentir nuances, notas frutadas, tá? Eu sinto mesmo essa samambaia, o toque do almíscar, né? Ele é um perfume extremamente limpo, cítrico, aromático, clean. Ele também carrega flor de laranjeira nessa fragrância. E muito almíscar, eu sinto esse perfume bem almiscarado e bem limpo de fato, tá? Fê, principais acordes que você sente aí. Ele é um perfume marinho, prestem atenção, ele é marinho. Você vai sentir aí do outro lado também que ele é um perfume cítrico. Muito almiscarado, porque ele tem um cheiro de limpeza, ele é um cheiro limpo. Bem refrescante, aromático também e sope. Fê, o que é um perfume sope? Ensaboado, cheirinho de... cheirinho assabonetado, isso mesmo. Fê, ele tem cheiro, já fala aí pra gente, que nós estamos muito na curiosidade aqui. Cheiro de sabão em pó, filha? Pra mim, gente, para o meu olfato, eu não sinto o cheiro exato, exatamente do sabão em pó em si, tá? Eu sinto que ele tem cheiro de roupas limpas. Quando a gente pega, manda levar aquelas roupas todas para uma lavanderia profissional, isso mesmo. Leva lá naquela lavanderia profissional, né? Manda lavar com toda aquela delicadeza. Lá eles também esterilizam as roupas. Você sente isso quando você pega? Abre aquele saco de roupa esterilizada e com aquele cheiro de sabão em pó também, junto com as suas roupas. Sente aquilo, sente, tenta sentir aquilo, tá? Lá daquela lavanderia profissional que a gente não encontra aqui em casa. O cheiro das nossas roupas daqui de casa, gente, não fica o mesmo do que o meu edredom que eu levo pra lavanderia. Não fica o mesmo cheiro mesmo, tá? Ele fica um cheiro bem esterilizado, meu edredom. E um cheiro gostoso de limpeza, né? Sabão em pó, mas não que seja sabão em pó ou homo, nada disso. Um cheiro limpo, limpo. Pronto, acabou, falei. É isso que eu sinto nessa fragrância aqui. É uma fragrância perfeita pra você usar no seu pós-banho. É uma fragrância perfeita pra você usar no seu verão. É uma fragrância perfeita pra você jogar... Sim, ó, filha, olha só que tem trem bom demais. Parece que a minha roupa acabou de ser lavada, acabou de pegar da lavanderia, entendeu? Acabei de abrir aquele saquinho da lavanderia, usei a roupa e tô com cheiro de roupa limpa. É exatamente isso que eu sinto aqui. Exatamente isso, gente. Roupa limpa, com cheirinho, sim, leve, ensaboado, né? Que é do sabão em pó, junto com a romisca, que é toque de limpeza. Gente, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. E com aquele cheirinho esterilizado, sabe? Aquela roupa que está limpa, passada, esterilizada. Esterilizada, isso mesmo. Exatamente isso que eu sinto nessa fragrância. Então, ela é perfeita pra qualquer tipo de clima, de situação, de ocasião, de tudo que você quiser na sua vida. Quer usar de dia, de tarde, de noite? Claro, gente, dá pra poder usar em qualquer estação do ano também. É um perfume muito agradável. Mas eu digo e repito aqui pra vocês, né? Tem que gostar da vibe, desses perfumes mais clean, né? É o perfume clean, é o perfume limpo. É o perfume que tem cheiro de produto de limpeza, Fê. Tem um leve cheiro de produto de limpeza, sim, né? Igual eu falei pra vocês, ele tem um cheirinho ensaboado, né? Do sabão em pó que a gente sente aqui nessa esterilização, nessa lavanderia gostosa, maravilhosa, chiquérrima. É um cheiro de roupa limpa, luxuosa e elegante ao mesmo tempo. É isso que eu quero passar pra vocês. É delicioso, tá? É... Eu, gente, eu estou completamente viciada nessa fragrância. O que eu posso falar? Que ele já é um dos meus perfumes para o verão, sim, claro, com certeza. Fê, conta aí pra gente quais as diferenças, porque nós conhecemos aqui do outro lado o Xuxa Meneghel da Jequiti. Quais as diferenças entre o Sâmia e o Xuxa Meneghel? Vamos lá. O Sâmia, gente, eu tenho que confessar a vocês que ele é bem melhor trabalhado, ele é mais redondinho, ele é mais harmonioso, ele é até mais fácil de agradar do que o Xuxa Meneghel. O Xuxa Meneghel tem a nota de erva doce muito proeminente, que não costuma agradar a todo tipo e qualquer tipo de pessoa, de olfato aí do outro lado, tá? Então, é uma erva que não agrada todo mundo, pronto, falei. Erva doce, tá certo? Então, aqui no Xuxa tem muito e com muito destaque. O Sâmia já não tem isso. O Sâmia, ele já carrega um ar mais refrescante, clean, cheiro de limpeza também, assim como o Xuxa, tem os dois, tem cheiro de perfumes limpos, né? De roupa limpa, essa mesma vibe, essa mesma característica da fragrância, né? Só que esse daqui, eu digo e repito pra vocês, ele é mais bem trabalhado, ele é bem mais harmonioso e ele é mais fácil de usar, tá? Esse daqui, ele já é um tanto mais puxado, ele é mais forte, esse daqui ele já é mais redondinho, tá bom? Todo redondinho, todo clean. Eu costumo comparar, sabe o quê? Deixa eu falar pra vocês. Eu costumo comparar o... O Sâmia, tá? Esse perfume aqui com essas duas fragrâncias da Jebiti. É uma mistura do Xuxa Meneghel com o brilho. Então, gente, pode dar coisa ruim? Não pode dar coisa ruim, né, no Sâmia. Tem que sair coisa boa, um perfume extremamente cítrico, refrescante, clean, aromático, versátil, usar de dia, de tarde e noite, né? Cheirinho ensaboado, né, que vem daquele aroma do sabão em pó, luxuoso. Eita, que é bom demais, eita, que é bom demais da conta. Então, são essas as minhas considerações, as minhas percepções. É Sâmia, é uma misturinha de Xuxa Meneghel, mas brilho da Jebiti, tá? Fê, dentre todos esses que você tem aí, qual você gosta mais? Gente, eu gosto... O meu Xuxa tá na minha coleção, ele não vai desfazer nunca, né, porque já é um perfume descontinuado. E eu fico muito, muito, muito feliz, de verdade, pela Tera Cosméticos trazer essa fragrância pra gente. Né, tava... Muita gente ficou órfã, muita gente ficou, assim, querendo conhecer, muita gente não teve, não conseguiu ter a oportunidade de conhecer o Xuxa. Então, agora vocês têm, tá? Têm essa oportunidade de conhecer o Sâmia, que é ainda melhor do que o Xuxa. Tá bom, gente? Eu amei, amei, amei. Tá? Amei, amei, de verdade. Aprovadíssimo, aprovadíssimo, gente. Sensacional. Fê, conta aí pra gente como é que ficou o desempenho na sua pele. Massa, gente, muito massa. Esse perfume aqui, eu vou... Eu tenho uma... Algo legal pra poder contar pra vocês, né? Eu peguei, eu contei pra vocês, né, que eu extraí os meus dentes, cis, eu tava ficando de repouso. Falei assim, ah, eu quero passar um perfume mais, que me traga uma tranquilidade, um certo cheirinho de limpeza. Algo assim, né? Aí, gente, eu peguei, tomei o meu banho, passei o Sâmia. Aí, o que que aconteceu? A pessoa aqui pegou, foi repousar-se, né, na sua cama, no seu leito. E o que que aconteceu? Eu passei o Sâmia, dormi. Quando eu acordei, gente, eu tava sentindo, tava subindo um cheiro tão assim, que eu não sabia de onde tava vindo, sabe? Eu não sabia, eu não sabia. Eu tinha até esquecido qual perfume eu tinha passado, pra poder dizer a verdade pra vocês. A gente acorda meio que atordoada, não é? Então, foi isso que aconteceu com o Sâmia. Eu passei essa fragrância, eu tava, eu peguei, eu pegava minhas cobertas, eu ficava cheirando as minhas cobertas. Eu falava, gente, mas não tá vindo das minhas cobertas, não é meu travesseiro, não é meu cabelo. Da onde que tá vindo esse jeito? Na hora que eu fui cheirar a minha pele. A louca, a louca, né? Estava lá o Sâmia, grudado, exalando na minha pele. Então, o que eu posso dizer em relação ao desempenho dele aqui, ficou muito bom. Ele fixa muito e ele projeta muito legal, de verdade. Então, de fato, está aprovadíssimo em todos os quesitos, tá? Dá cheiro, desempenho, tudo e eu amei, amei de verdade. É uma boa oportunidade pra vocês conhecerem, gente. Um perfume com cheiro de limpeza, um perfume com cheiro clean, um perfume com cheiro de lavanderia, chique, luxuosa, roupa limpa, saindo esterilizada dali. É muito gostoso, é muito agradável, é um perfume confortável. Mas eu digo, repito, que vocês têm que gostar daquela vibe, né? De perfumes ensabuados, tá bom? Então, tá aí, meu povo. Olha só, a resenha do Sâmia pra vocês. Olha só, gente. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!